Música Neste domingo, José Serra participou de um comício na Vila Matilde, na zona leste da capital. Ao lado do governador Geraldo Alckmin e do atual prefeito Gilberto Kassab, o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, segue o plano de intensificar as atividades de rua na última semana de campanha para tentar assegurar a ida dele ao segundo turno. Nesta reta final, Serra e seus aliados tentam reforçar a imagem de que ele é a escolha mais segura e o candidato com maior experiência para governar a cidade. Se eu tenho algo a oferecer a São Paulo, é o meu passado, passado limpo. Eu não tenho nenhum, e repito isso sempre, nenhum mal entendido com o meu passado. Nada. Ficha limpa. E mais ainda, ninguém chega e diz, aquilo que o Serra fez, deu errado na vida pública. Pode olhar, pode fazer um balanço. São 30 anos. Nós queremos quem? Alguém experiente. Já desce, Serra? Pegamos um tempo ruim. Fique tranquilo. O piloto tem 10 mil horas de voo. Nós queremos alguém que não vai fazer estágio na prefeitura, mas alguém que no primeiro dia vai trabalhar para melhorar a vida da população. Eu pensava em falar um pouco dos nossos adversários. Mas eu desisti. Desisti porque, por mais que eu puxe pela minha memória, eu não vejo muito o que falar deles. Sinceramente, não. Porque, se nós olharmos a história de vida, da vida pública de cada um, nós vamos ver que é uma coisa desse tamanzinho assim. Falta folha de serviços, falta matéria, falta realizações e falta experiência. Serra voltou a criticar a presidente Dilma Rousseff por ela ter demitido a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda, e nomeado a ex-prefeita e senadora Marta Suplicy para o cargo. Para ele, Dilma usou o governo como propriedade privada. A questão é mudar o ministério. Demitir uma ministra, nomear outra ministra, só para ter o apoio interno dentro do PT para o candidato a prefeito. Isso é usar o governo como se fosse propriedade privada. Está certo? Como a Marta Suplicy não queria apoiar o Haddad. Achava ele fraco. Disse isso várias vezes. teve que ganhar o ministério para entrar na campanha. Eles sabem que foram mal, porque proibiram a Marta de ser candidata. Colocaram um candidato novo. Mas um candidato novo, que já trabalhou na prefeitura. E é importante que a gente fale para os nossos amigos. Foi esse o candidato que criou a taxa de luz para quem não tem iluminação pública. Foi o Haddad que criou a taxa de lixo para quem não tinha coleta. O Tucano criticou o governo federal mais uma vez no comício. Ele falou das obras de transposição do Rio São Francisco, que até hoje não foram finalizadas. Eu vi outro dia a ministra do Planejamento dizendo nós estamos aprendendo da experiência. Estamos aprendendo a planejar. Dez anos de governo, meu Deus do céu. Cadê as águas do São Francisco? A transposição. São Francisco continua mais lá do que nunca. Por quê? Porque não sabem fazer. Não sabem planejar. Não tem experiência. São ruins de serviço. Não tem experiência. Não tem experiência. Cada vez que procreua. Não tem experiência. O T Frito